Acesse o nosso site www.fatoria.com.br Eco Parque completo, agora com petiscos na noite. Tudo para oferecer para você um espaço amplo e bonito, unindo amigos para uma conversa agradável na noite de Lagoa Vermelha. Aproveite bem a vida, deguste nossos petiscos, aberto para eventos, para você e para a sua empresa. De Fê Livre na semana, por R$ 28,00. De Fê Livre no final de semana, a R$ 30,00. Espeto corrido sábado e domingo, apenas R$ 50,00. Fatoria, venha com a gente. Na BR-285, fone para contato 3358-8156 ou pelo 999-363988. Fatoria, venha com a gente. Onde é possível financiar seu investimento e pagar a parcela com a economia gerada pelo próprio sistema. Visite-nos ou solicite um orçamento sem custo. Clean Energia. A energia solar ao seu alcance. Na Avenida Leda Corcirec 635, sala 2, em Ibiraiaras. Querido, esqueceste o refri da mamãe? Quase nove e meia da noite. Vem, é agora. Se você pensa em economizar, Super Demone chegou pra ficar. Não gaste tempo nem dinheiro, então vem pra cá. O Super da Família é o lugar. Tem qualidade e preços justos, é aberto todos os dias. Domingos, feriado, pecado completo, açougue e padaria. Se você pensa em economizar, Super Demone chegou pra ficar. Não gaste tempo nem dinheiro, então vem pra cá. O Super da Família é o lugar. Aberto todos os dias até as 22 horas. Na Avenida Fonso Pena 223, em frente a Benite. O Super da Família. Sabe o que acontece depois desse aperto de mão? Eu te mostro lá no campo. Não, mas não é esse campo não. Na Cressol, o crédito rural é rápido e fácil. Isso incentiva a produção e o desenvolvimento local. E a diferença se sente aqui, na terra. Quem sabe disso, são eles ali, ó. Isso o brasileiro vê na mesa, com muito gosto. Cressol, crédito rural rápido e fácil, é a nossa especialidade. Olá, boa noite. Você fica a partir de agora com mais uma edição do Boa Noite Cidade. Os destaques dessa noite. JC Casa e Construção, em parceria com a Crona, promovem palestra para funcionários da construção civil. Lagoa Vermelha apresenta 15 agrotóxicos associados a doenças crônicas na água. IPM presta treinamento para funcionários da Prefeitura para adaptação do novo sistema. OAB, subsessão Lagoa Vermelha, promove palestra no mês do advogado. Palestra sobre amamentação foi realizada para gestantes. Farmurs, apoiando a cultura gaúcha na frente parlamentar de Brasília. Eduardo Leite, a cultura gaúcha sendo valorizada junto ao governo federal. Também o segmento de comentário com Gabriel Franklin. No esporte, de folga no final de semana. Lagoa Futsal só volta a treinar na próxima segunda-feira. As informações da segurança pública, com o repórter Daniel Carvalho, são as notícias desta quinta-feira. O Boa Noite Cidade está começando. J.C. Casa e Construção promoveu palestra para os funcionários da construção civil. Clayton Fortuna, proprietário, falou sobre a parceria da J.C. com a Crona e a importância de passar para os profissionais a informação, dicas e o conhecimento. A finalidade deste evento é para estreitar laços entre a J.C. Casa e Construção e todos os profissionais que atuam no ramo da construção civil em Lagoa Vermelha e região. Além de trocar ideias, dúvidas, opiniões e passar para a equipe de trabalho, que é os profissionais que atuam na construção civil, informações, dados, dicas, opiniões e até mesmo conhecer um pouquinho mais do que é a Crona Tubos e Conexões, ao qual a J.C. Casa e Construção tem uma parceria, que hoje é uma das maiores empresas da América Latina de fabricação de tubos e conexões, tanto na linha hidráulica como na linha de esgoto. Clayton, quais as linhas de produto que a J.C. trabalha? Nós da J.C. Casa e Construção trabalhamos com todos os produtos do início ao fim da sua obra. A J.C. Casa e Construção hoje conta com um mix muito grande de produtos, tanto na linha bruta como na linha de acabamentos, tipo tijolo, areia, ferro, cimento, cal. E também trabalhamos com toda a linha de torneiras, canos e conexões, parte elétrica, parte hidráulica. Também possuímos linha de acabamentos, tanto de pisos, porcelanatos, linhas de balcões de banheiros, ou seja, infinidade de produtos do início ao fim da sua obra. Tudo o que você precisa para construir, você encontra na J.C. Casa e Construção, do início ao fim da sua obra. No início do ano, saiu na revista Exame uma reportagem onde municípios têm coquetel com agrotóxicos na água. A vereadora Márcia explicou que Lagoa Vermelha é uma das cidades que apresenta 15 agrotóxicos na água, sendo cinco deles associados a doenças crônicas. Uma boa noite a todos. Eu gostaria de colocar, assim que nós recebemos uma reportagem que saiu na revista Exame, no início deste ano, onde ela traz como enquete um município. Cada quatro tem coquetel com agrotóxicos na água. Tem um link nesta página onde nós podemos entrar, colocar o nome do município e ver a situação da água. Na verdade, não é a água de Lagoa Vermelha que está com o problema. Nós temos uma água a nível de Brasil com o problema, onde tem uma quantidade de agrotóxicos muito além daquela que deveria ter. Então, como eu falei, uma em cada quatro das cidades do Brasil, entre 2014 e 2017, apresentaram problemas com qualidade de água. 1.396 municípios detectaram todos os 27 pesticidas que são obrigados por lei a testar. Desses, 16 são classificados pela Anvisa como extremamente ou altamente tóxicos e 11 estão associados ao desenvolvimento de doenças crônicas, como câncer, malformação fetal, disfunções hormonais e reprodutivas. Em questão de um ano e pouco, dois anos atrás, nós já tivemos uma situação discutida em Lagoa Vermelha. Agora retorna essa reportagem e nós estamos preocupados, porque a reportagem é bem extensa, com um número grande de folhas da revista. Você entra no site, como eu falei, e dá para procurar por município. Em Lagoa Vermelha foram encontrados 15 agrotóxicos detectados na água e cinco deles são associados a essas doenças crônicas, como eu falei, como câncer, defeitos congênitos e distúrbios endócrinos. O próprio Ministério da Saúde coloca como preocupante esse dado. E ele também orienta que as próprias prefeituras, secretarias de saúde, que possam estar cobrando das pessoas responsáveis por manter a qualidade da água, que possam fazer essa pressão, vamos dizer assim, porque é uma questão de estar modificando também a lei. A lei brasileira não estipula um limite de dosagem desses agrotóxicos. Então, num primeiro momento, numa primeira visão, se acha que a água é potável, mas ela possui sim quantidades desses pesticidas e que são prejudiciais. Se nós compararmos uma água do Brasil com uma água europeia, na Europa ela é proibida, porque lá eles têm uma regra muito mais rígida em relação ao uso dessas dosagens permissivas de agrotóxicos na água. E uma das questões que eu achei muito alarmante e interessante é que todos os estudiosos, doutores em saúde que citam na revista, se preocupam com a interação desses agrotóxicos, de substâncias entre si. Então, não seria só o problema isolado de cada agrotóxico, mas sim a interação desses problemas entre si. E também que o que nós temos que fazer é a questão da prevenção. Então, se nós temos hoje um número absurdo de pessoas com câncer, desenvolvendo câncer, nós não sabemos de onde que vem isso. Mas se essas substâncias podem ser uma das causadoras, nós temos que fazer a prevenção. Então, aqui vai desde a orientação da lavagem tríplice dos vasilhames, de como é que as pessoas estão usando os seus agrotóxicos, como é que está sendo a orientação. Nós temos até o problema do analfabetismo, às vezes, no campo, que leva a pessoa a não conseguir ler corretamente as orientações no rótulo. Como é que está sendo feita toda essa questão para que a gente possa ter uma qualidade de água que não coloque risco da nossa população. Nós já encaminhamos um documento no início do mês passado para a Corsã, aqui da Lagoa Vermelha, para que a gente possa estar discutindo junto. Nós não queremos alarde, mas nós queremos que esse assunto realmente seja discutido pela seriedade que é o problema, e que a gente possa estar, quem sabe, auxiliando aí nessas discussões e na cobrança de quem for de dever, estar olhando com uma postura diferente para essa questão da água dos municípios. Secretário da Fazenda, em entrevista à nossa reportagem, trouxe informações sobre a implantação do novo sistema. Com o auxílio e treinamento da equipe da IPM, destacou que os usuários sairão satisfeitos com o serviço prestado. Boa noite, Pedro. Boa noite a todos os telespectadores da Lagoa TV. Pedro, nós temos dois tipos de adaptações que a gente tem que avaliar. Nós temos as adaptações dos funcionários e temos a adaptação da população. Quanto à adaptação dos funcionários, eu vejo que ela vem ocorrendo de forma positiva, com alguns problemas. Obviamente, uma mudança de sistema é um negócio que exige bastante atenção, bastante conferência, é bem desgastante. Mas eu vejo que, mesmo assim, vem de uma forma positiva. Os funcionários vêm se adaptando a essa nova mudança, a essa nova realidade dos sistemas. E logo já estaremos aí funcionando a pleno vapor com esse novo sistema. Temos o apoio técnico aqui também do pessoal da IPM, quem está nos auxiliando e está dando treinamento diretamente a todos os funcionários. Quanto à adaptação da população, eu vejo, Pedro, que nós temos também aí já um bom aceite. Ele exige várias mudanças, ele exige uma nova forma de atendimento, onde algumas vezes acaba demorando um pouco esse atendimento, exige também que seja feita alguma manutenção no momento do atendimento. Então, acaba demorando um pouco mais. Mas a população vem entendendo de forma muito positiva essa alteração. Acredito que aí já nos próximos dias, nos próximos meses, aí já estaremos trabalhando tudo 100%, onde a população, a gente tenta fazer ali um treinamento, um atendimento, onde a população sinta o menos possível essa alteração do sistema. Alguma coisa sempre acontece, né, Pedro? Mas agora, com o andamento aí, logo já não teremos mais problemas. Presidente da OAB, a Subsessão de Lagoa Vermelha, Dante Dalcastelli Neto, e a vice-presidente Carla Luísa da Vanzo Piva, transmite mais informações sobre atividades que aconteceram no mês do advogado. Palestra sobre lava jato, STF e vazamentos, do que estamos falando, será na noite de hoje. Temos uma programação aqui, como nos outros anos, referente ao mês da advocacia, porque no dia 11 de agosto agora é o dia do advogado. E esse ano, consequentemente, vai cair junto ao dia dos pais. No entanto, já há muito tempo, no Estado do Rio Grande do Sul e Brasil afora, todas as subsessões e seccionais não tratam mais como o dia do advogado, e sim o mês do advogado. Um mês onde a gente tenta trazer mais informações aos colegas, tenta fazer algo de festivo para comemorar a data mesmo, e ao mesmo tempo trazer mais conhecimento aí, em termos de palestras a esses colegas, né? E está programada para hoje à noite uma importantíssima palestra, bem interessante, não é mesmo? Vai tratar sobre lava jato, STF e vazamentos. Exatamente, é um tema bem espinhoso e do momento, né? E inclusive... É o que mais se fala no momento, né? É, quando a gente estava apavorado com a lava jato, apareceu agora de pouco e a gente ainda não chegou a ter o conhecimento efetivo do que se acontece, mesmo simplesmente por algumas coisas lançadas na mídia aí, mas começou-se a falar a partir de então da vaza jato, né? Então, em razão disso... Não é mais lava jato. Exatamente, então, em questão disso, esse tema aí, lava jato, STF e vazamentos do que estamos falando. E quem vem tratar esse tema é o doutor Marcos Eberhar, ele é professor de direito e coordenador da Especialização de Direito Penal Empresarial da PUC do Rio Grande do Sul. Então, ele é uma pessoa que, inclusive, numa das fases da lava jato, ele acabou trabalhando aí pra algum cliente dele que fazia parte da lava jato, tem um conhecimento aí, então, do que se trata, e é um professor de direito penal aí que lançou, inclusive, livros já, e tem um manual de prática penal que está na décima edição, ou seja, é uma pessoa que tem um vasto conhecimento da área e vem a brilhantar aí o nosso início de mês da advocacia, né? E esse mês da programação aí segue com algumas outras festividades, né? Que depois aí a doutora Carla vai colocar pra nós. Pois é, esse mês, então, é um mês voltado com uma agenda bem ampla, que foi feita pela diretoria, enfim, pelos integrantes da OAB, diretamente cuidada, foi feito com muito carinho pra todos, né? Então, não nessa sexta, na próxima sexta-feira, dia 16, né? Teremos, então, a nossa grande festividade, que comemora-se, sim, daí o dia do advogado, né? Que é dia 11, estendendo-se pro dia 16, que é a nossa feijoada, tá? Essa feijoada é tradicional, já está na sétima edição, e lá é um momento de confraternização, enfim, de colocar a conversa em dia com os colegas, passar um momento agradável. E o mês de agosto se comemora o mês da amamentação. Toda segunda, quinta-feira do mês, acontece o encontro de gestantes. Esse mês foi abordado a importância e os benefícios da amamentação. A enfermeira Gabriela Pomatti falou com a gente sobre a palestra, que foi ministrada, trazendo mais informações às gestantes. É um prazer estar aqui e poder compartilhar com vocês um pouquinho sobre a semana da amamentação, né? O mês de agosto, o mês dourado. A gente abordou um pouquinho aqui no nosso grupo de gestantes, que acontece sempre na segunda, quinta-feira de todo mês. A gente reúne as gestantes e todos os ESFs, pra gente poder estar compartilhando um pouquinho, né? Sobre as dúvidas delas, os assuntos abordando a gestação. E hoje em especial foi sobre a amamentação, né? A gente falou um pouquinho da importância do aleitamento materno, principalmente nos seis primeiros meses de vida, né? Sendo que ele é exclusivo. A continuação da amamentação até dois anos ou mais, né? A gente trouxe um pouquinho das informações pra elas, um pouquinho sobre a pega correta, né? Pra que elas tenham uma amamentação saudável, né? A importância da amamentação, os benefícios. Tudo isso pra que elas possam ter um pré-natal adequado, né? Pra que elas se preparem e elas possam depois poder amamentar, porque a gente sabe o quanto é importante, o quanto é essencial pro nenê, né? E o quanto é rico, né? Então não temos dúvida do quanto vai beneficiar todas essas mães, se elas puderem amamentar. E esses filhos, né? Que com certeza vão ter todas as vantagens por estar recebendo esse rico alimento das suas mães, né? Quais as maiores dúvidas das mães em relação à sua gestação? Elas têm um pouquinho desses mitos, né? Sobre o leite fraco, sobre elas poderem ou não produzir leite, o que vai afetar, né? Porque elas ainda têm, às vezes, isso na cabeça, que elas não vão conseguir amamentar. Então a gente tenta falar um pouquinho sobre essa pega correta, que é o que vai fazer elas produzirem leite, né? Ninguém tem leite fraco, né? A produção, ela é um pouquinho mesmo menor no início. Então essas dúvidas vão sendo salientadas, elas vão conseguindo ganhar confiança, né? E a autoestima vão poderem amamentar. Uma coisa que eu quero frisar é que tem transporte sempre que sai dos ESFs a uma hora da tarde, uma e quinze, por aí. É só conversar ali com as agentes de saúde ou com o pessoal do posto, né? Que sempre vai ter transporte. Então elas não precisam se preocupar. Tem transporte pra ir e transporte pra voltar. Se é algum companheiro ou uma avó, alguém quiser participar também, pode participar, porque sempre é bom, né? A gente ter o quanto mais de pessoas, né? Sabendo e participando, melhor. Vamos conversar com a Roseli de Oliveira. Ela que está participando pela primeira vez. E conta pra gente a primeira gravidez. Não, já é a minha segunda gravidez. Eu já sou mamãe. Só aqui do meu primeiro eu não consegui amamentar. Quando eu recebi o convite e soube que o tema era sobre a amamentação, eu achei bem interessante de vir participar. Que maravilha! E você conseguiu tirar algumas dúvidas? Foi esclarecedor? Sim, foi muito bom. Tipo, desde... De tudo, assim, desde o começo. Porque eu não sabia nem como... Tipo, achava que era o biquinho que te dava pro nenê, né? Às vezes não, é tudo. Então foi bem legal, bem interessante mesmo. Com certeza. E você já está com quantos meses? 20 semanas, 5 meses. 5 meses. E como é que está a preparação pro nascimento do bebê? Ah, a gente está bem ansiado. Tipo, a gente não sabe ir no sexo, né? Daí fica mais ansiada ainda. Com certeza. E você já vem indo nos ESFs, fazendo o pré-natal? Sim, sim. O pré-natal, desde quando soube que estava grávida, eu faço o pré-natal. E você tem recebido todo o suporte da Secretaria de Saúde? Sim, sim, tudo. Bem tranquilo, bem legal. E se for menino, vai ser que nome? Já decidiu? Não. Não, ainda não. Menina, sim. Helena. Helena, lindo nome. Muito obrigada, Rosi. Uma boa gravidez. E o maninho está aqui, né? Conta pra gente. Está esperando o maninho, uma maninha? Está ansioso? Que viés, o senhor. Ai, que lindo. Manda um beijo pra galera que está em casa, então. Diretamente de Brasília, o representante da Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul, fala da importância da participação da União na Frente Parlamentar em Brasília. A cultura gaúcha é importantíssima para a formação do cidadão. O Rio Grande do Sul, há muitos anos, dá exemplo de bairrismo, valorizando as suas tradições através dos seus costumes, da sua culinária, da sua música. E a gente fica muito feliz, como famoso, de estar apoiando esse grande evento, divulgando para todo o Brasil a nossa cultura e a nossa valorização do Rio Grande do Sul. A importância dessa Frente Parlamentar, que hoje estamos nessa noite aqui em Brasília, instituída pelo deputado Santini, deputado Lucas Redecas, estamos com nossos colegas, prefeito de Vila Maria, Maico, prefeito de Piranga do Sul, Mário Seron, e todos os prefeitos, uma grande presença aqui dos prefeitos do Rio Grande do Sul, demonstra a importância desse evento para difundir a nossa tradição gaúcha, a força do nosso povo. A FAMURS também está parceira desse evento, apoiando para realmente nós difundirmos para todo o Brasil que o povo gaúcho é um povo promissor, que leva desenvolvimento e a nossa cultura representa a força da nossa tradição, a força do nosso povo, que desbravou todo o Brasil e leva a garra do povo gaúcho. Então essa frente vai fortalecer ainda mais a força e a pujança do Rio Grande do Sul. O governador Eduardo Leite, em Brasília, também falou sobre a importância da cultura gaúcha sendo divulgada na frente parlamentar no Distrito Federal. Acho que em primeiro lugar, um evento como esse, que destaca o Rio Grande do Sul na capital federal, ele ajuda no sentimento de pertencimento. Os gaúchos gostam de saber que essa cultura está sendo valorizada, a sua identidade, a sua tradição. Mas tem um aspecto econômico importante também, desperta curiosidade, para que se apresentando o Rio Grande do Sul ao Brasil, possamos atrair turistas, visitantes e a frente parlamentar que se instala também tem a possibilidade de ajudar na pressão política legítima junto ao governo federal para investimentos que interessem ao Rio Grande do ponto de vista turístico, na qualificação de infraestrutura, na valorização da nossa cultura e da nossa tradição. Então, sem dúvida nenhuma, tem um aspecto econômico também do destaque, do despertar a curiosidade para turistas nos visitarem e também de buscar força junto ao governo federal para investimentos no Estado, que são determinantes em logística, em transporte, em infraestrutura turística, na qualificação dos parques, para que o Rio Grande do Sul possa melhor aproveitar todo o seu potencial turístico e gerar emprego e renda para a população. Nós não queremos parar Brasília, nós queremos trabalho em Brasília. A gente quer Brasília trabalhando forte pelo bem do Brasil. Mas, sem dúvida nenhuma, tem uma predominância de outras culturas que, pelos seus méritos, pelo seu trabalho, ganharam muito espaço e vitrine no Brasil. Notadamente, a cultura do Nordeste, a cultura do Rio de Janeiro, tem um espaço todo. Então, nós temos que fazer a nossa parte e colocar a cultura do Rio Grande também em destaque para que seja conhecida e reconhecida e, assim, possa merecer a atenção de turistas e também dos governantes aqui no Planalto Central, que definem o rumo do Brasil, compreendendo que o Brasil vai além do eixo Rio-São Paulo, vai além do Nordeste, vai além das outras regiões que têm um Rio Grande, vibrante, com uma cultura própria, peculiar, que não se resume ao nosso território. Porque os gaúchos estão no Brasil inteiro com seus CTGs, com seu empreendedorismo, com a capacidade de trabalho e inovação, gerando riqueza por todo o território nacional. O deputado Lucas Redegger, o deputado Santini, estão de parabéns. Essa frente parlamentar, certamente, vai mobilizar toda uma força política em favor do Rio Grande e da cultura tradicionalista cultivada em todo o Brasil. Vamos para o intervalo e depois a gente volta com o segmento de comentário, hoje com Gabriel Franklin e mais informações para você. Venha para a Fatoria, restaurante e churrascaria de extrema qualidade. Eco Parque completo, agora com petiscos na noite. Tudo para oferecer para você um espaço amplo e bonito, unindo amigos para uma conversa agradável na noite de Lagoa Vermelha. Aproveite bem a vida, deguste nossos petiscos, aberto para eventos, para você e para a sua empresa. Bife Livre na semana, por R$ 28,00. Bife Livre no final de semana, a R$ 30,00. Espeto corrido sábado e domingo, apenas R$ 50,00. Fatoria, venha com a gente. Na BR-285, fone para contato 3358-8156 ou pelo 999-3639-88. Cansado de altos valores na sua conta de luz? A Clean Energia tem a solução. Através dos sistemas fotovoltaicos, você produz sua própria energia, economiza até 95% na fatura e fica livre dos aumentos de tarifa. Contribua com o meio ambiente, consumindo energia 100% renovável e não poluente. Trabalhamos com linhas de créditos específicas, onde é possível financiar seu investimento e pagar a parcela com a economia gerada pelo próprio sistema. Visite-nos ou solicite um orçamento sem custo. Clean Energia, a energia solar ao seu alcance. Na Avenida Leda Corcirec, 635, Sala 2, em Ibiraiaras. Querido, esqueceste o refri da mamãe? Quase nove e meia da noite. Vem, é agora. Se você pensa em economizar, super de bom e chegou pra ficar. Não gaste tempo nem dinheiro, então vem pra cá. O super da família é o lugar. Tem qualidade, preços justos, é aberto todos os dias. Domingos, feriado, mercado completo, açougue e padaria. Se você pensa em economizar, super de bom e chegou pra ficar. Não gaste tempo nem dinheiro, então vem pra cá. O super da família é o lugar. Aberto todos os dias até as 22 horas. Na Avenida Afonso Pena, 223, em frente a Benoit, o super da família. Sabe o que acontece depois desse aperto de mão? Eu te mostro lá no campo. Não, mas não é esse campo não. Na Cressol, o crédito rural é rápido e fácil. Isso incentiva a produção e o desenvolvimento local. E a diferença se sente aqui, na terra. Quem sabe disso, são eles ali. Isso o brasileiro vê na mesa, com muito gosto. Cressol, crédito rural rápido e fácil, é a nossa especialidade. E a gente volta agora com o segmento de comentário dessa noite, com o comentarista Gabriel Franklin. Boa noite, amigos da Lagoa TV. Hoje vou falar um pouquinho sobre doença periodontal. A doença periodontal, pra gente poder falar um pouquinho dela, e saber que ela é uma das doenças mais frequentes na cavidade bucal, a gente precisa saber primeiro o que é o periodonto. O periodonto, ele diz respeito aos tecidos que estão no entorno, em volta do elemento dentário. Então, compreendem o periodonto a gengiva, o osso alveolar, o osso que sustenta o dente, e o ligamento periodontal. O ligamento periodontal é um ligamento que une o dente ao osso. O nosso dente não está fusionado com o osso, existe um ligamento que faz essa articulação. Então, a doença periodontal, ela é uma doença provocada por bactérias. E essas bactérias, elas vão gerar um processo inflamatório crônico. A doença periodontal, a gente chama também de periodontite, e antigamente se chamava de, coloquialmente, como piorreia, aquela doença que os dentes afrouxam e acabam, às vezes, sendo perdidos de forma completa. O dente cai em casa mesmo. Então, nesses casos, a gente vai ter um processo inflamatório crônico, que vai gerar uma reabsorção do osso que faz essa estabilização do dente, que segura o dente. Então, esse processo inflamatório vai fazendo com que vá tendo uma perda óssea, e isso vai gerar algumas consequências. A gente vai ter pacientes, às vezes, que vão apresentar os dentes mais longos, porque a gengiva vai baixar, e quando o osso baixa, a gengiva baixa também. A gente vai ter, às vezes, movimentação dentária, esses dentes vão sofrer alteração de posição por conta da falta de sustentação, e a gente pode, às vezes, ter casos que vai ter mobilidade, essa mobilidade é uma consequência da periodontite, e essa mobilidade, muitas vezes, ela vai evoluindo, vai evoluindo, e se não é feito nenhum tratamento, aquilo ali acaba, às vezes, por gerar uma perda dentária, às vezes, espontânea, ou, muitas vezes, o paciente vem ao consultório para a remoção do dente, quando ele já está em um estado que não tem mais salvação. E a maioria dos nossos pacientes que têm esse tipo de problema, eles têm como, assim como eu vou dizer, como um conhecimento, como uma cultura, talvez, de que esse paciente que tem esse tipo de problema não tem o que fazer, porque ele vai, inevitavelmente, perder todos os seus dentes. Isso não é verdade. Esse tipo de problema, a periodontite, ela tem tratamento. É necessário fazer um tratamento de limpeza, porque essas bactérias, elas estão presentes no tártaro, e esse tártaro, um produto muito contaminado, que fica sobre as perfis dentárias, precisa ser removido, o dente precisa ser alisado, polido, e isso vai fazer com que o processo inflamatório pare. E aí a gente vai parar essa perda óssea, e não vai ter mais mobilidade. E o dente não vai vir a ser perdido. Só que o que acontece é que o osso que foi perdido uma vez, ele não vai ser recuperado. Então a gente precisa parar o processo e manter ele ali naquela condição. Então existe tratamento, sim, pra periodontite. Só que ele é um tratamento que envolve um tratamento bastante, que requer um número grande de consultas, e a gente diz que esse paciente que tem a periodontite, ele é um casamento com o dentista, ele vai estar sempre em manutenção. Não é um paciente que pode ficar um período longo sem fazer consultas, e tá tudo bem. A gente precisa estar sempre olhando e avaliando isso de perto, pra que esse controle inflamatório se mantenha inexistente. E aí sim a gente vai controlar a doença periodontal e preservar os dentes que ainda são viáveis. Então esse é o nosso recado, a nossa orientação. Um grande abraço e até a próxima. De folga no final de semana, o Lago Esporte Clube só volta a treinar na próxima segunda-feira. Depois do treino de ontem à noite, jogadores e comissão técnica foram liberados para um final de semana espichado. Bom dia a todos os ouvintes. Claro que é bom, porque a gente sempre tem o costume de dizer que o descanso também faz parte do treinamento. E a gente veio numa rotina aí, não vou te dizer pesada, porque faz parte você trabalhar diariamente, mas esse ano, diferente dos outros anos, teve a Copa da Alponte, que teve os jogos e que foi de bom proveito. A pré-temporada foi um pouquinho mais pichada, né? Sim, a pré-temporada foi um pouquinho mais comprida, e já em ritmo de competição. E depois a gente já entrou no estadual, que também teve, acho que teve uma folga só até agora, mas foi só no final de semana e agora a gente vai aproveitar, vai ficar aí na quinta, sexta, sábado, domingo, e segunda volta aos trabalhos novamente. Então é bom, cara, tem dia dos pais, domingo, né? Então o pessoal aí também vai visitar a família, tem bastante galera de fora aí. Então isso aí é bem-vindo para todos. Sem exceção nenhuma, para todos a folga sempre é boa. Relaxa nesse final de semana, porque no próximo sábado tem pedreira pela frente, né? É um jogo bem complicado e horizontino, os caras com 36 pontos e a gente com 35. Então é o confronto dos líderes da competição. Aproveitar, né, para descansar agora esse final de semana, voltar segunda-feira aí com todo o gás, porque vai ser uma semana bem trabalhosa, a gente vai ter que estudar bastante o time adversário, para a gente chegar lá e fazer um bom jogo contra eles, e se possível sim buscar a vitória lá dentro da casa deles. E a gente falando até numa final antecipada, é possível falar numa coisa dessas nessa altura da competição? Cara, a gente vem indo no trabalho diariamente, a gente quer buscar isso aí bastante. Só que lógico, favorito dá para se dizer que sim, por que que não? Porque a gente ficou um turno inteiro como líder. Agora os caras também já passaram nós aí, estão um ponto na frente e estão liderando. A gente sabe que quando termina a fase de grupo, muda totalmente a competição. Entra nos mata-mata e talvez em dois jogos, você perca um ano inteiro de trabalho. Mas eu vejo também que o nosso time está mais maduro, está mais equilibrado também, tem bastante gente para jogar. Eu acho que diferente dos outros anos, quando você é presente e você via, a gente jogava em seis, sete jogadores, então você chegava no final da temporada desgastado, fisicamente, mentalmente. e eu vejo que talvez esse ano a gente entre no mata-mata mais inteiro, tanto fisicamente e psicologicamente, para você poder enfrentar aqueles jogos que são bem complicados. E eu digo que nós vamos entrar um pouco mais inteiro por causa que tem muita gente no time. Tem muito jogador bom no nosso time. Eu costumo dizer, está difícil de jogar hoje no Lagoa. Não está fácil de jogar. Você pega, tem posição que tem três ou mais caras por posição. Então você acaba jogando menos tempo no jogo, que é natural, vai ser normal isso aí. Mas se doa muito mais, né? Mas se doa muito mais aquele pouco tempo que você está e chega no final da temporada, numa fase mata-mata, você está com o time mais inteiro para aquele momento. Mas nós temos que saber aproveitar isso. Então eu vejo que sim, a gente tem chance de chegar lá nas cabeças. Vamos chegar. Se vamos ser campeão, não vamos. Se a gente vai conseguir subir, não sei. Mas que a gente vai chegar inteiro nos mata-mata, a gente vai. Essa questão do favoritismo se aponta nos números, né? Porque os dois times têm uma certa folga nessa liderança aí da competição. Tem quatro pontos de vantagem aí, né, Mispi? Isso. A gente está construindo isso. Então a gente não está falando alguma coisa que não está acontecendo. A gente está falando o que está acontecendo. A gente consegue estar de líder hoje. Se eu não me engano, Nadas está em terceiro, com 30 pontos. A gente com 35 em segundo. E Horizontina 36 em primeiro. Então a gente tem uma folga e uma gordura para queimar do terceiro para nós, que é o segundo. Mas a gente tem que continuar trabalhando também. Eu não penso muito em ficar em segundo. E eu quero a liderança. Quero que nós ficassem em primeiro, trazer os mata para casa. Eu acho que a gente vem trabalhando para isso. A gente está buscando isso aí. E pode ter certeza que nós vamos fazer um bom jogo lá em Horizontina. A gente vai seduar o máximo. Aquele 5x0 aqui, como se diz, está meio engasgado. Eu ia dizer isso, né? Horizontina foi uma visita ingrata em Lagoa Vermelha. Agora é a vez do Lagoa querer ser visita ingrata lá em Horizontina. É, a gente vai e busca disso aí. Lógico que a gente quer ir lá buscar a vitória. Como vai ser, não interessa. A gente vai lá para ganhar o jogo. Não vamos lá para devolver o 5x0. A gente quer ir lá para trabalhar e vencer a partida, ficar líder novamente. O 5x0 aqui, a gente sabe. Eu também conversei com o jogador deles lá. Eles também estão cientes que não era para aquilo. A gente teve um volume de jogo maior que o deles. A gente criou bastante. Só que foi o dia que a bola não entrou. Os caras iam lá, tiveram chance, fizeram. E se criou esse placar. Mas a gente tem condições sim de ir lá e ganhar o jogo deles. E a gente vai em busca disso. Miscuí, curta a folga aí do final de semana. Então, um abraço a todos aí, abraço a todos os pais. E mandar um abraço também para o meu pai. Então, tudo de bom para todo mundo aí. E agora os destaques da segurança pública com o repórter Daniel Carvalho. Boa noite, Daniel. Olá, Marina. Boa noite para você. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. Estamos chegando e trazendo as principais informações no que diz respeito à espera policial. Informações que circulam na nossa cidade. Informações que são destaques aqui na programação da sua Lagoa FM e também da Lagoa TV. A gente menciona dois fatos aqui em nosso município. O primeiro foi uma prisão que acabou acontecendo. Uma prisão esta realizada pela Brigada Militar, cumprindo o mandado. A Polícia Civil do Paraná acabou emitindo esse pedido. E os policiais da Brigada Militar acabaram realizando a prisão de um homem na comunidade de Pizamilho ontem à tarde. Uma ação dos policiais da Brigada Militar acabou prendendo esse homem de 63 anos. Este indivíduo já possuía mandado por um homicídio cometido no ano de 2006. Foi considerado e julgado culpado no ano de 2014. Prisão ocorreu após os policiais serem informados pela Polícia do Paraná sobre o mandado de prisão. Foi encaminhado ao presídio de Lagoa Vermelha e agora fica à disposição da Justiça. Esta madrugada foi também movimentado. Os policiais realizavam patrulhamentos e atendimentos quando na rua Jorge Muzem, no centro da cidade, avistaram o condutor de um veículo Ford K Prata, realizando manobras arriscadas, perigosas. Neste momento foi pedido, dado voz de parada, ordem de parada, e constatado que o motorista, um homem de 45 anos, apresentava visíveis sinais de embriaguez. A roupa mal alinhada, o teor alcoólico também era visível, além também de estar com o humor alterado. A partir deste instante, e devido às consequências, o veículo foi retido. Neste momento ele acabou se alterando ainda mais, embarcando no carro, entrando no carro, e queria dar partida. Neste momento foi usado a moderada força, o uso de algemas para a segurança dos policiais, assim como também desse mesmo indivíduo, e foi apresentado primeiramente no Hospital São Paulo, para exames, e posteriormente se entregue na delegacia de polícia para os registros de praxe. Esse homem já possui vários antecedentes criminais na sua trajetória, na sua ficha aí. Então são informações que a gente atualiza você, Corpo de Bombeiros, trabalhando, SAMU trabalhando, Policiamento Ambiental trabalhando, Investigação trabalhando, os policiais da Brigada Militar também trabalhando, e Polícia Rodoviária Federal da mesma forma. A gente fecha aqui, voltamos amanhã, sexta-feira, 9 de agosto. Um abraço a todos vocês, e uma ótima noite! Ótima noite, Daniel, obrigada pelas informações. E o Boa Noite Cidade de hoje vai ficando por aqui, a gente volta com mais uma edição, e todos os acontecimentos da cidade amanhã, a partir das 19 horas. Uma ótima noite para você, obrigada pela companhia. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho